Bom dia meninas, tudo bem? Eu sou a Arteza Edna, sou o blog Edna Confecções em Crochê E esse aqui meninas é o quinto vídeo aula do nosso vestido de noivo em crochê irlandês Bom, para a confecção dessa peça nós estamos utilizando a linha Lani, tá bom? A nossa tesourinha amiga de todas as horas Agulhas nós estamos utilizando a 1.5, tá bom? A 2 é opcional, 1.75 também e a 2.25 Bom meninas, no primeiro vídeo aula nós confeccionamos a primeira florzinha No segundo, essa segunda florzinha Na terceira, essa terceira florzinha E no vídeo anterior nós confeccionamos essa flor Bom meninas, todo o material utilizado nessa aula foi adquirido no Bazar Horizonte Tá bom? Estarei deixando o link na descrição do vídeo para vocês Também estaremos utilizando cola Pega mil cola universal Meninas, eu recomendo essa cola porque ela tem secagem rápida Eu trabalho com crochê há um tempo, né? E para mim foi a melhor cola que tem Porque quando a gente pinga ela não fica manchando a peça Tá bom? E também pérolas número 6 Meninas, nesse vídeo nós estaremos fazendo aquela parte da gola Do nosso vestido e também a abertura nas costas Tá bom? A flor que nós utilizamos é essa aqui, olha É a mesma flor Deixa eu acender aqui uma luz para que vocês possam ver melhor Bom, dessa forma vocês conseguem visualizar melhor Estão vendo? A flor é a mesma Então meninas, para a junção dessas peças, dessas flores O que é que nós faremos? Eu já deixei aqui metade da minha flor feita Tá bom? Já fiz a primeira camada A segunda camada E três pétalas da terceira camada Agora, nós iremos fazer o que? Eu estou aqui na argolinha da pétala Tá bom? E eu vou fazer um ponto baixo Dar uma laçada Introduzir a minha agulha Puxar e fazer um meio ponto alto Então ele dar uma laçada E ficar com três na agulha Puxar e passar por dois Puxar e passar por dois Esse é um ponto alto Nós iremos fazer Três pontos altos Fizemos aqui três pontos altos Agora o que é que nós iremos fazer? Nós iremos pegar a nossa flor Tá bom? A flor que nós fazemos, meninas As pétalas dela normal São sete pontos altos Então nós iremos vir aqui No ponto alto do meio Olha, introduzir a nossa agulha No ponto alto Estão vendo? Olha Puxar a linha E ficar com dois na agulha Puxar a linha Passando por esses dois Dar uma laçada E repetir Os três pontos altos Olha, voltando aqui Na flor que nós estamos trabalhando Iremos dar uma laçada E fazer o meio ponto alto E então Fazer o ponto baixo Pular aqui, meninas Olha, para a próxima pétala Iremos fazer um ponto baixo Dar uma laçada E fazer o meio ponto alto Tá bom? E nós iremos fazer novamente Três pontos altos Iremos vir aqui, olha Para a nossa próxima pétala Iremos vir No quarto ponto E fazer um ponto baixo Dar uma laçada E repetir aqui Os três pontos altos Meio ponto alto O ponto baixo E cortar Aqui é a nossa linha Bom, agora eu posso mostrar Para vocês direitinho Vocês podem ver, meninas Aqui na parte de baixo Essa flor Ela tem cinco pontas Certo? Então o que acontece? Na parte de cima Olha Ela irá ficar assim Sem ponta E na parte de baixo Ela irá ficar com Uma ponta Ah, meninas O que vai definir O tamanho que vai ficar A abertura das costas De vocês É a quantidade De flor Que vocês irão pôr Tudo bem? No blog Tem a foto Das flores Antes de eu fazer Toda a rede Tá bom? Dá para vocês Contarem a quantidade De flores que tem lá Bom, meninas Então essa aqui É as flores Que nós fazemos E como nós fazemos A junção Olha só Como fica a junção Dessas flores Olha Estão vendo? E é dessa forma Que fazemos Meninas Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal Curtam o vídeo Tá bom? E comentem O que vocês Têm achado da aula Beijo, meninas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau